E salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rikigames. E hoje galera eu vou trazer pra vocês mais um vídeo mostrando uma hunt secreta pra vocês, beleza? Vocês que estão aí num servidor lotado, onde vocês não conseguem achar hunt, double XP chegando, você quer estourar boost, quer fazer XP só que vai tá tudo cheio e você caça solo e você level 200 mais, eu vou mostrar pra vocês aonde vocês vão conseguir pegar bastante experiência, pegar bastante lucro moderado e um local escondido onde ninguém vai. É um lugar que é pouco escolhido pelas pessoas porque a XP não é tão boa, mas por ser uma hunt escondida, pode ser um local onde você vai conseguir uma experiência legal, sem ninguém te encher o saco, beleza galera? O nome da quest que vocês vão ter que fazer é a Teatralid Dreams Quest, vocês tem que fazer essa quest aqui até a parte de acesso a Feiriste, beleza? As criaturas que vocês vão caçar vão ser o Bog, vão ser também o Twisted Pokra e também o Dark Fawn. Essas são as três criaturas que tem na Cave e essas três criaturas elas não são muito fracas, elas batem bem. Então assim, tem que ser level 200 mais, beleza? Usando os Destruction já, com o Embuiment também você precisa. Skill em torno de 95 pra 100 de skill, tá? Tem que ter mais ou menos isso de skill pra caçar lá. E eu vou mostrar onde é que fica essa hunt. Essa hunt vocês podem fazer tanto com Mage, como também com Paladinos e Knites, beleza? Então vocês vão fazer essa quest e vocês vão vir aqui no Templo de Thais ou qualquer templo de qualquer cidade e vocês vão acessar o Portal Vermelho, beleza? Vermelho não, desculpa, tô viajando. O Portal Verde. Vocês entram aqui, o Portal Verde, beleza? Aí vocês vão precisar de uma pedrinha dessa. Lembrando que você tem que ter acesso a Feirist pra fazer até a treina de Dreams Quest. Pesquisa ela, faz até a parte de Feirist. Usa a pedrinha aqui, ó. Tum! Você cai aqui em Feirist. Galera, a hunt precisa de Dwarven Rings pra vocês entrarem lá, tá? Vocês vêm um pouquinho pra direita do Portal e aqui já tá a hunt, ó. Tá vendo aqui? Galera, esse local, pouca gente caça aqui. Quase ninguém, na verdade. E pra level 200, pra level 220, até 250, você consegue fazer uma XP da hora. Você vai pegar bastante loot, vai pagar a sua hunt tranquilamente. Às vezes dá um lucrinho legal. Essas criaturas não são muito fortes, você vai conseguir matar tranquilamente. Você que é mage, pode caçar correndo na life. Vai tacando GFB, eles tomam fogo, tá? Bastante dano de GFB. E, mano, fica aqui, cara. É um local que vocês vão adquirir uma experiência legal na Double, caso vocês queiram. E fica rodando nessa cave. É uma cave bem grande, onde tem bastante desses bogs. Só toma cuidado com os bogs, tá? Os bogs, eles são bem fortes. Então, se colar mais de dois na box, você level 200, você vai apanhar bastante. Então, leve bastante em uma spot de vida, pra emergência. Qualquer coisa, você leva uns SSA, só pra caso de emergência mesmo. Mas é tranquilo caçar aqui, galera. Eu já caçei aqui, quando era K'night lá em Belobra. No level 190 ao 230, eu fiquei aqui. Eu peguei, tipo, uns 10 level numa Double que teve. Porque o mundo era cheio. Todos os hunts estavam lotados. E aí, aqui não tinha ninguém. É uma hunt escondida. Muito boa de se fazer. Vale a pena vocês caçarem aqui. Aconselho muito, tá? Porque, realmente, tem servidor, galera, aqui. Fica muito difícil caçar, sabe? É bem difícil caçar em alguns servidores. E aí, aqui, pelo menos, a gente consegue fazer uma hunt tranquila, sem ninguém encher o saco, por ser vazio. Beleza, galera? Os loots aqui, dropa de tudo. Blister Ring, todos os loots que essas criaturas dropam, vale dinheiro. Elas dropam produtos de criatura, que você vende aqui mesmo. Elas dropam Blister Ring, dropam Wood de Paladino, que é 5k. Dropa Spell Book, que vale também por aí uns 5k, 8k por aí. E eles dropam bastante diamantes, que é o Pala, que vale um Kaipoco. Dropa um monte de diamantezinhos também, que vale mó grana, beleza? Pra voltar da hunt é simples. Saiu da hunt, vem aqui, clica na pedrinha e você cai no templo de volta aqui. Beleza, galera? Então, façam a quest aí, a Teatrina de Dream Quests. E aproveitem pra caçar essas criaturas, caso você esteja level 190. Até 170, no mínimo, tá? Mas, menos do que isso, você vai apanhar muito. 170, no mínimo, pra você conseguir pegar pelo menos level 250 nessa double, você consegue, se você caçar esses bichos aí. Ah, Rick, qual que é a XP? Galera, sem nada, sem boost, sem bônus, sem double, sem nada, eu geralmente fazia 1k e 200 de XP lá embaixo. 1k e 200 sem nada. Com bônus, dá pra fazer mais. Com a double, mais o evento da bruxa, que vai dar mais 50%, Então, provavelmente, você vai chegar a uns 4, 5k a hora solo, sem ninguém te encher o saco, caçando tranquilamente. Beleza, galera? Deem o like aí, já acompanhem os nossos vídeos aí, porque eu vou postar mais coisas, mais hunt secretas, escondidas, aonde ninguém vai. Beleza? Tamo junto, falou e até a próxima. Fui! Tô, 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 tô.